Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish E hoje, finalmente, eu vou jogar com o Lagarto Marinho Pré-Histórico O Prognatodon, que eu sempre chamei de Jacaré Pré-Histórico Mas eu dei uma pesquisada e o cara não é um lagarto, mano É o lagarto marinho pré-histórico que chega a 17 metros de comprimento Pesa até uma tonelada, ou seja, mil quilos E mano, viveu há 90 milhões de anos atrás É o segundo peixe mais forte do jogo E mano, com uma mordida, acabei com o tubarão branco Então hoje, eu vou tentar atingir o level máximo nesse jogo Eu não sei até hoje qual que é o level máximo O meu recorde foi level 150 E hoje eu estou pronto para chegar no level máximo Mano, será que é 200, 300? Não sei Caraca, olha isso, velho! Para provar que ele é um lagartão mesmo, ele precisa respirar Eu não sabia disso, mano O lagartão precisa respirar, então, beleza É uma funçãozinha, mas é legal, cara Vamos sair eliminando todo mundo E tentar chegar no level máximo Mano, tubarão branco é fichinha O único que eu preciso me preocupar É com o Megalodon O Megalodon, eu acho que elimina o Prognatodon No começo, depois de um certo level Eu acabo com o Megalodon, mano Bora lá, vamos caçando A mordida dele é meio lenta, cara Vamos lá com o nosso jacaré pré-histórico Ou melhor, o lagartão Olha o outro! Ui, aço, cara! E aí, mano? Ah tá, caraca, eu achei que ia dar para brigar com o meu amigão Com o meu irmãozão Será que ele é meu irmão? E aí, cara? Mano, daqui a pouco eu vou estar muito maior que você, velho Muito maior Porque eu vou chegar no level 300, 200 Sei lá qual que é o level máximo desse jogo Hora da mandada E vamos atrás dos maiores e mais monstruosos peixes desse jogo Só não tô afim de encontrar o Megalodon, velho Ou será que tô? Talvez eu tô Porque se eu eliminar ele Eu já vou poder ficar tranquilo Já não vou precisar ficar com medo E você? Tubarão? Ah, já tem que respirar Ô, louco, que mordida Eita, olá Ah, vou morrer, galera Nossa, o Megalodon Caraca, velho Ataca Ai, meu Deus Batalha épica Olha isso E eu tô precisando respirar Ele virado Caraca, velho E de novo Ah, socorro, mano E eu preciso respirar Não, mano, deixa eu respirar Acabei Calma Mano Calma, pega, pega, pega tudo E vamos subir Olha lá de novo Vamos subir e respirar Senão eu vou morrer sem ar, velho Caraca Prognatodon Você acabou com o Megalodon Eu não acredito nisso, cara Então, no level 11 Eu já sou o peixe mais forte do oceano, mano Cadê o bonzão do Megalodonte? Cadê você, cara? Você saiu correndo? Você ficou com medo, né? Só porque eu já tô gigante Olha o tamanho da minha boca, mano Olha o... Que engraçado, né, cara? Olha o tamanho da boca desse cara aqui, velho Seguinte Dominamos o oceano O que se eu ir lá no oceano congelado? Lá é massa, né? Lá é legal que tem a Super Mob Dick A Mob Dick dá muita carne Eu acho que dá mais carne que o Megalodon E faz a gente upar muito rápido E lá veio o amigo... Ih, você tá com medo, amigão? Olha, cara Ele tá traumatizado E aí? E aí? E aí? Ah, amigo Cara Olha isso Mano Olha isso Ih Vamos comer logo Antes que eu morra sem ar, cara E uma coisa que eu não quero É acabar meu vídeo Morrer Olha o pulo dele, velho Ó, vou pular E vou Filmar Calma aí que eu preciso pegar a velocidade Um, dois, três e... Olha Esse lagarto marinho Pré-histórico Não tem ninguém que consegue me eliminar mais Então hoje o objetivo vai ser chegar no level máximo Mais de 150 Porque eu já cheguei no 150 E você fica muito gigante Você vai crescendo, cara Se eu comecei com 10, 17 metros Que é o tamanho original do Prognatodon Eu vou terminar esse vídeo com 200, 300 metros Ó E aí? Esse daqui é pré-histórico também, galera Esse jogo é um mix de peixes pré-históricos Com peixes atuais Vou explicando tudo sobre esse jogo Porque o Abut já tá manjando demais E gostando demais desse jogo, cara Vamos em direção aos ambientes congelados E aí? Deixa eu ver se eu já tô muito maior que ele, mano Esse daqui, pra quem não sabe É o meu irmão Nasceu o Gêmeos E caraca, ele tá grande, velho Ui, rapaz Mas eu tô maior, ó Cuidado com o Megalodon, cara Cuidado com o Megalodon Você morrer Nossa, daí eu vou ficar triste, hein Oh, cara Caraca, tô tirando quase 5 mil, mano Dá até dó do nosso amigão aqui Imagina você tá nadando no mar Você olha pra baixo E vê esse carinha aqui Daí você pode correr que você tá lascado Alguns momentos depois Beleza Chegamos no gelo E eu preciso muito encontrar a Mob Dick A maior baleia E o maior animal desse jogo, cara De tamanho E ali, ó E, rapaz, já tô ficando bom Deixa eu me ver do tamanho da Mob Dick E aí, Mob Dick? Beleza, amigona? E isso já não é mais o maior peixe desse jogo, né? E aí Os dois E Coloquei a mira E Pum Caraca Uma mordida Aí Foi imitagem, mano E aí E o legal é que ela nasce aqui, né? Então Como meu objetivo é chegar no level máximo desse jogo Eu vou ficar matando todos esses peixão, mano Eu preciso ficar eliminando eles Eu preciso upar muito, velho Muito mesmo Pra chegar no level 200 Ih, rapaz Eu vou ficar um ano jogando aqui, né? E aí Pum Eliminada Cara, mas Caramba, hein? Eu vou matar ela Até chegar A 10 mil de dano 8 mil Vou matar ela Até chegar A 10 mil de dano Se ela aparecer, né? Se ela parar de aparecer Daí eu não vou atrar mais, não E foi E Pum Caraca, ela nasceu do meu lado, mano Calma E foi Opa, errei E foi Pum 9 mil Quase 10 mil de dano E foi Pum Level 37 Cadê? Eu acho que vai ser a última vez que eu vou eliminar ela, mano Oco Oco 10 mil Pronto, cara Pronto 11 mil Que isso, cara? Você tá nascendo aqui? Olha só Deixa ela pra lá Fiquei com dó da Mob Dick Viva Porque eu vou atrás de caçar mais peixes madeirões Será que eu já mato o Megalodon com um ataque? Eu nunca consegui isso, cara Aí ele aqui Rapaz Um ataque Você tá... Mano, eu falo dele e acho ele Que engraçado que quando eu procuro mesmo Que eu preciso achar ele pra finalizar o vídeo Eu não acho Ué, por que que agora não deu? Ó, agora Tem vezes que eu tiro 12 Tem vezes que eu tiro 9 É bem estranho E calibrou E deu 13 mil pontos Mano Level 47 E foi E 13 mil pontos de novo Ah, agora, cara Se você ficar nascendo toda vez na minha frente Ih, rapaz Mano, eu acho que é a primeira vez que o Megalodon Tá com um pouco de medo Porque ele viu que eu tô muito gigantesco E calma, galera Vocês tão pedindo demais pra eu jogar com o Megalodonte Com a Orca Com a Mob Dick Eu vou jogar Eu vou jogar Calma que o Abut vai jogar E comente em vários comentários também Se vocês querem outro peixe, cara Qual peixe vocês querem que eu jogue? Só comentar aí Qualquer peixe Ou até qualquer animal que nada Que vai ter O Abut acha E vai conseguir jogar E aproveita E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque, mano Essa série tá muito massa E só tá começando E além desse jogo O Abut traz um monte de outros jogos maneirões Então se inscreva no canal E comente aqui embaixo Sou um novo inscrito do canal E aí Irmãozão Ué, irmãozão Você tá pequeno, hein, cara Olha isso, velho Você não come? Você tá com fome, cara? Mano, eu queria ver uma batalha do meu irmão Com o Megalodon Será que eu consigo Atrair o Megalodon pra cima dele? Ih, rapaz Agora até eu achar o Megalodon Tá aqui? Não Rapaz Parar de comer as orcas Olha isso, velho Tudo de carne Agora que eu não vi Eu achar o Megalodon Matei ele umas 10 vezes Capaz de nunca mais vir, né? Caraca, velho E a visão dele é ruim, hein? Que visão péssima que você tem, cara Também é o zoinho dele Que zoinho ruim que você tem Não enxerga nada no oceano Mano, capaz de eu vir aqui Olha isso E ficar entalado Daí pronto, né? Ih, rapaz Daí acaba o vídeo Nossa Nossa, eu não acredito nisso Sai daí, rapaz Que? Olha isso, mano Olha isso, mano Vaza daí, cara E agora? Não Você tá entalado, velho Burro 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 Pô, cara Pelo amor de Deus O que você tá fazendo? Volta pra água, rapaz Três dias depois Eu achei que eu ia morrer agora, mano E depois dessa Eu preciso que vocês comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui E é inscrito do canal Se você não é inscrito Eu não quero nem que você comente, cara Mas se inscreva aí E comente a palavra secreta Lagarto Marinho Lagarto Marinho Porque esse cara aqui É o Lagarto Marinho Mano Pra mim é um jacaré Mas é um lagarto Então Lagarto Marinho É a nossa palavra secreta Olha o Megalodonte aqui Cara Pode me morder, amigão Pode me morder Porque eu quero fazer você batalhar com o meu irmão Ah, ele tá aqui, mano Agora é a batalha Vem cá, Megalodonte Vem cá, cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Comigo não tem mais graça Porque ele perde, né Não, atrás de mim não Vai, pega meu irmão Olha lá Não, não vai atrás de mim não, seu besta É atrás do meu irmão Ô, irmãozinho Você tá com medo? Aí, ali Olha lá Não, não vai atrás de mim não, rapaz Meu irmão vai te eliminar Pô, irmão Mas se você tem medo do cara Daí fica complicado, né Olha lá Ah, agora vai Não Ah, mas você só vem atrás de mim Ele me vê E vem atrás de mim Eu acho que eu sou maior Eu acho que ele só enxerga eu, né Pô, cara Cê é chato, hein, Megalodon Cê é chato, hein, mano Cê não viu que eu sou gigantesco, cara Agora é o seguinte, mano É, eu vou ficar upando aqui Porque senão vai demorar demais Porque eu quero chegar no level máximo Então eu vou ver qual que é o level máximo Eu prometi e vou chegar Tô no level 60 Vou upar um pouco E já volto Galera, tô aqui de volta Com o nosso lagarto marinho Pré-histórico No level 109 Fiquei jogando aqui um monte Matei umas mil vezes Megalodon Matei lá um monte daqueles Mas fiquei sugando todo mundo aqui Pegando um monte de massa De XP Mas caraca, demora demais, velho Ele demora muito pra upar Ele precisa de muito XP pra upar E o melhor jeito de upar É ficar matando o Megalodon Eliminando um monte Mata mil vezes o Megalodon Só que enjoa de ficar matando o Megalodon, cara Meu Deus do céu Que demorado Eu não sei se eu continuo matando ele Ou vou lá pegar a Mob Dick Porque eu acho que eles dão um XP parecido, cara Os dois dão praticamente Aí, ó De novo, sei aqui, rapaz Os dois dão muito XP Ó, cada um que eu mato dá um level Quantos que eu preciso matar, velho? Meu Deus do céu Eu vou matar mil desses? Aí, ó É muito, velho Tem que eliminar muito Vou upar mais um pouquinho E já volto de novo, mano Porque eu não quero enrolar aqui, não Eu quero chegar no level máximo Uma eternidade depois Galera, mano Tô no level 199 Já é o meu recorde, mano Eu tô sugando todo mundo, ó Todo lugar que eu passo Eu sugo todo mundo A minha boca Olha o meu tamanho, mano Não dá nem pra mostrar meu tamanho Será que dá pra mostrar por aqui? Olha isso, cara Olha Olha isso, velho Tô muito grande Gigantesco E eu tô indo aqui pro gelado Porque eu quero voltar A eliminar as Mob Dick Porque são as que mais dão XP E eu quero ver se vai travar no level 200 Ou tem mais leves do que o level 200 Mas o problema, mano É que eu tô cego Pra caramba Eu não enxergo nada, mano E tá ruim demais pra se mexer Ó Ih, rapaz Ih, rapaz Eu não quero ficar entalado, não Se eu ficar entalado, já era, né? Caraca, velho Eu sugo tudo, mano Level 200 Caraca, velho E aí, mano Como você se sente no level 200? Tá mais fácil pra agora Do que quando eu tava lá pelo level 100 Por quê? Porque eu sugo tudo Aquela hora eu não tava sugando tudo Ih, rapaz Eu vou entalar aqui, pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo Ih, lascou Puts, cara Mano, eu tô muito grande, velho Nossa Eu não acredito nisso Que eu travei de novo Cara, eu não consigo me mexer Eu tô travado De tão grande que eu tô Eu tô imenso Eu não consigo andar pelo oceano, velho Eu só consigo andar em locais muito fundos Muito fundos Caraca, 201 200 não é o level máximo Ah lá Ah, aqui, tá por aqui E agora pra enxergar ela, mano E agora pra saber que lado que ela tá Sai que pra cá Eu sei que ela fica perto desses icebergs aqui, mano Caraca, tô sugando tudo, cara É, vocês estão vendo que tá impossível, cara Eu não consigo nadar Eu tô muito grande Mano, level 200 Sei lá Mais de 200 metros de comprimento Se eu começo com 10 metros Ou 17 metros Imagina agora Galera, vou continuar o pano aqui Não quero fazer vocês perder tempo E eu quero chegar no level máximo Três dias depois Mano Cheguei no level 250 Então antes Mano, eu quero ver se o 250 é o máximo Então você deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque agora é a hora da verdade, mano Não é possível E eu não sei se eu vou jogar muito mais não, cara Enjoelho de chegar nesse level Caraca, velho Que demora E eu não enxergo nada Ele é cego Mano, caramba Eu pego todos os peixes gigantescos Não consigo nem ver os peixes E tô engolindo tudo Olha isso aqui, mano Olha o tanto de XP Que eu vou pegando Só na sugagem, ó Tudo, cara Pego Tudo Sei lá Uris do mar Estrela do mar Tudo quanto é peixe Tubarões Até o perigoso É que o Megalodon Eu não consigo sugar ele, né Não sei porquê Mas tudo, cara Sugando, ó O negócio é louco demais Mano, nunca fiquei tão grande nesse jogo Igual hoje Record Sei lá se não é recorde mundial, mano O negócio tá louco, cara Ah, sai fora, rapaz 251 Agora vai Passou Que isso, velho Megalodon Agora vou dar pro pai, hein Porque eu tô do lado de... Ih, bugou Ih, rapaz Cara, tô tirando 252 Não é o máximo Agora a gente vai descobrir qual que é o level máximo Ó, não suga ele, mano Não suga O Megalodonte Ele é anti-sugagem Caramba, mano Tirando 35 mil de dano Galera, mano Level 261 E eu não achei o level máximo Eu acho que eu vou desistir, cara Não é possível Eu acho que não tem level máximo, não, mano Não dá Olha isso 273 Cara Eu acho que não tem level máximo Eu achava que tinha level máximo Eu tinha certeza Eu achava que era lá pelo level 250 Mas, mano Tô bugado Tô bugadaço Eu não consigo... Ó, tô tirando 43 mil Eu não consigo nem nadar aqui De tão gigante que eu tô Olha isso, velho Muito grande Olha o meu tamanho Perto do Megalodon Então, eu cheguei Num dano máximo de... Deixa eu ver de novo Pô, cara Não consigo morder 43 mil pontos Galera, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado Ó, vou dar um pulo Olha isso, mano Espero que você... Entalei de novo Não consigo nadar no oceano De tão gigantesco que eu tô Ó, ó Travei Olha o meu tamanho, mano Ó, ó o tamanho da minha boca Mano Tô cego, gigantesco E encalhado Porque não tem como nadar De tão gigantesco que eu tô Se você gostou desse vídeo Que eu cheguei no level 274 Mano Tô muito tempo jogando E não cheguei no level máximo E a conclusão que eu chego É que não tem level máximo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau